O Rali Dakar é um rali que é da modalidade rali cross country, na Europa conhecido mais como todo terreno, que é um estilo de rali onde os participantes não conhecem a rota do rali, o roteiro. Na verdade a gente conhece as cidades por onde o rali irá passar, mas a gente não sabe exatamente o trajeto que será feito de uma cidade para outra. Toda a história de 30 anos que o Dakar tem até hoje, o rali foi realizado entre a Europa e a África. Muitas vezes foi Paris-Dakar, já foi Dakar-Dakar, a última vez que foi realizado lá foi Lisboa-Dakar, então sempre nessa região. E o último ano em que seria realizado lá em 2008, o rali acabou sendo cancelado nas vésperas da largada por causa das ameaças terroristas da Al-Qaeda contra os participantes do rali. Então como a empresa organizadora do rali, a S.O. é uma empresa francesa, o governo francês proibiu o rali ser novamente organizado nessa região. Então eles acabaram optando pela América do Sul, precisamente a Argentina e Chile, então pela primeira vez eles organizaram um rali aqui. Foi a primeira vez que eu participei do Dakar, agora em 2009, e com a sorte e a coincidência de ter sido na América do Sul pela primeira vez na história. A gente teve uma participação boa enquanto a gente esteve no rali, a gente participou dos seis primeiros dias, tivemos andando sempre entre décimo e décimo primeiro, terminamos o rali no dia que a gente saiu em décimo na geral, então foi uma participação positiva, embora tenha havido um incidente que nos tirou da prova. O nível de desgaste no rali como o Dakar é enorme para todos os membros da equipe, para todos os equipamentos, não só para os carros de corrida, mas também para o carro de apoio, enfim, realmente as máquinas e as pessoas são exigidas ao extremo. Então para um piloto é muito importante ter um treinamento físico adequado, estar bem na questão aeróbica, ter bastante resistência para suportar as várias horas que a gente anda dentro do carro, embora a gente tenha se preparado bastante para essa competição, a gente lá aprendeu que faltaram algumas coisas, algumas coisas que a gente se preparou talvez muito não foram tão necessárias, então tem vários ajustes importantes para a gente fazer para o próximo ano. Transcrição e Legendas por Quintal